Bom dia, como você está hoje? Mais um dia de campanha, sabendo que tudo que nós clamamos ao nosso Deus de coração crendo, a gente recebe. Nessa campanha de portas abertas, eu não sei que porta você precisa. Pode ser que seja na sua família, uma porta de emprego, uma porta no seu ministério, uma porta na sua saúde, ou literalmente uma porta na sua empresa. Eu só sei uma coisa, fecha os teus olhos. Deus vai fazer soberano e eterno um Pai. O Senhor que está nos céus e governa todas as coisas. Essa manhã, ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor levante-se do seu trono, Pai, a nosso favor. Estamos numa campanha, Senhor, de portas abertas. Também estamos em um jejum pela nossa nação e pela nossa vida. E clamamos ao Senhor esta manhã, sare a nossa nação, sare o nosso coração. Abra as portas necessárias para que possamos, Senhor, viver o melhor que a Tua Palavra promete nessa terra. Deus, que nesse dia, Senhor, todas as portas que nós precisamos se abram. Que o sobrenatural aconteça, Pai. Que cada pessoa que crer no Senhor, ela possa estar revestida do Teu poder nessa hora. Eu profetizo a porta de emprego. Eu profetizo essa empresa restaurada. Eu profetizo esse ministério abençoado. Eu profetizo, em nome de Jesus, Tua família próspera. Teu ventre próspero. Eu sei que tem mulheres aqui orando comigo, que querem muito ter os seus filhos e têm tido dificuldades. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que a porta do Teu ventre está sendo aberta. E Jesus está colocando uma semente nesse ventre, a qual você vai se orgulhar e vai glorificar o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa hora eu te clamo, Pai. Vai quebrando o arco, quebrando a lança. Todas as palavras de maldições lançadas contra nós. Sejam agora quebradas, aniquiladas, em nome de Jesus. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Move os céus, Senhor, move os céus. Traz coisa nova para os Teus filhos. Alegre o coração dessa mãe, alegre o coração desse pai, alegre o coração dessa mulher. Ô Senhor, abre a porta da humildade, da fidelidade, do quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus. E que o Teu povo possa viver o melhor do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu profetizo portas abertas em nome de Jesus. Pai, está aí a água nessa taça. Está aí a farinha. Está aí o óleo do nosso ato profético, Senhor, feito na live, Deus. A qual o Senhor me direcionou no dia 1º de setembro, começando o mês. E o Senhor me disse que essas taças vão transbordar. Que essa vida vai transbordar. Então, nessa hora, eu consagro mais uma vez, essa pessoa que crê comigo, levanta a Tua mão. Eu consagro mais uma vez essa água que representa o Espírito Santo. Esse azeite, essa farinha que representa a fartura, a porta aberta, a providência. Eu abençoo em nome de Jesus. E eu digo, se prepare para testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Pai, abençoo a nossa consagração nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é domingo. 4 de setembro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim. Bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha só. Depois que Jó passa por toda a aprovação que o Senhor permite. Jó, ele vai ter um encontro face a face com Deus. E a gente pode entender que foi o sofrimento de Jó que fez com que ele buscasse ainda mais a face do Senhor. Depois de tanto dialogar com Deus, Jó chega a uma conclusão. Ele entende que Deus é poderoso e que nada que ele planeja pode ser frustrado. Não tem demônio, não tem homem, não tem principado, não tem potestade, não tem poder, não tem nada. Quando o Senhor quer, acontece e pronto. Então Jó vai dizer, eu bem sei que tu podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Levanta tua mão comigo agora para o céu. E o mesmo Deus que restaurou a vida de Jó, está restaurando a tua vida agora. Levanta a mão lá no alto e declara comigo, Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei que tu tens poder. Eu sei que tudo está nas tuas mãos. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga a Deus, eu creio no teu poder. Eu creio, Senhor, na tua excelência. Diga escancar a portas na minha vida esse mês de setembro. E me ajuda a romper o sobrenatural em nome de Jesus. Não foi fácil para Jó. Mas chega um momento que Jó diz assim, Ah, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Quantas pessoas que não têm testemunho para contar. Quantas pessoas que não viveram o milagre de Deus ainda, porque não creram, porque não buscaram. Mas essa manhã de domingo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida que você vai começar a viver o milagre do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Por mais que você chore, por mais que você se entristeça, por mais que você diga, eu estou só, diz o Senhor para ti, eu estou contigo. Eu abri uma grande porta diante de você, a qual ninguém pode fechar. Essa manhã, eu vejo assinaturas, ah, documentos de casa, eu vejo documentação sendo assinada. Deus está te dando assinatura de documento da tua casa. Deus vai assinar essa documentação. Aí você diz, ah, bispo, eu não tenho condições. E o Senhor manda te dizer, eu sou o dono do ouro e da prata. O Senhor é dono do ouro e da prata. Você pode dizer, ai, não tenho, não sei como é que vai ser, não sei como eu vou fazer. O Senhor disse, eu estou fazendo por ti o que tu nem consegues imaginar. Viverás um tempo da minha glória se manifestando sobre a tua vida. E até tu mesmo que não acreditavas que o milagre poderia suceder, vai se surpreender com o que eu faço por você. Estenda tua mão essa manhã. Estenda tua mão porque a escritura está vindo para a tua mão. A escritura Deus está te dando. Ele diz, tem bom ânimo. Tenha fé. Não duvide do meu poder. A escritura desse imóvel está nas tuas mãos, filho. Foi para esse tempo que eu te preparei. O Senhor diz, clama a mim. Eu vou te responder. Eu vou fazer coisas grandes e notórias que tu não sabes. Eu te honrarei, diz o Senhor dos exércitos. Eu segurarei nas tuas mãos. Te farei romper. Essa manhã, tu estás rompendo em fé. Rompendo as paredes. Rompendo os muros. Rompendo as muralhas. Rompendo as adversidades. Rompendo as dificuldades. Vai, vence. Cresce porque eu sou contigo, diz o Senhor. Jó vai dizer, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você crê em ato profético? Eu pedi para você colocar uma farinha, um óleo e uma água numa taça e guardar na sua casa o mês inteiro. E eu te disse, Deus vai prosperar a tua vida em todas as áreas. Começando na tua família, na saúde, na paz, na alegria. Deus fará coisas grandes. E agora eu te convido a unir a tua fé comigo. E declarar em nome de Jesus ao toque do chofá. As portas serão escancaradas para você. Eu não sei o que você precisa. Não sei o que você está sofrendo. Mas eu sei que quando Josué recebeu a ordem do Senhor. Para rodear as muralhas de Jericó durante sete dias. Eles levaram a arca, tocaram o chofá e o milagre aconteceu. E se você crê em milagre, hoje você vai colocar essa palavra na sua casa. No toque do chofá bem alto, três vezes. As muralhas vão cair. Você será abençoado para a glória do Senhor. Ao primeiro toque do chofá, eu quero declarar agora. Em nome de Jesus. Todas as muralhas que estavam na frente das portas que você precisa. É no nome de Jesus que eu declaro. Caia por terra agora. Porta se abra. Porta da saúde, porta da salvação, porta de emprego, porta da cura. Porta do relacionamento, do emocional, do espiritual. Se abra agora. Em nome de Jesus. E agora em nome de Jesus Cristo. Ao segundo toque do chofá. Em nome de Jesus agora. Todo medo. Toda auto baixa estima. Todo temor cai por terra agora. Porque eu declaro que essa pessoa é forte e corajosa. E Deus está levantando ela para algo grande. Então em nome de Jesus. Ao segundo toque do chofá. Seja revestido e liberto agora. Ao terceiro toque do chofá. Eu clamo, Espírito Santo. Restaure a fé dessa pessoa que ora comigo. Restaure a fé desse homem agora. Restaure a fé dessa mulher. Restaure a fé dos teus filhos, Pai. Age, ó Deus, com força, poder e grande glória. Ao terceiro toque do chofá agora. Receba a fé em nome de Jesus. E agora, para concluir o nosso ato profético, nós vamos cear. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 e 3, diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que me foi dado. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse. Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Pegue o pão agora. Em nome de Jesus, levante para o céu. Eu consagro esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu clamo agora, Senhor, por força, revestimento. Eu digo em nome de Jesus que a partir desse momento de ceia, teus filhos estarão revestidos o mês inteiro, Pai. Para receber o que o Senhor tem para eles. Eu declaro, Pai, o teu poder e a tua bênção sobre este pão. Que agora se transforma no pedaço do corpo de Jesus, vertido na cruz do Calvário por nós. E que ao cear, teus filhos sejam restaurados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer o pão. Versículo de número 25 diz, semelhantemente também. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Este cálice é o Novo Testamento ao meu sangue. Façam isto todas as vezes que beber, diz em memória de mim. Pai, eu consagro agora este cálice, este suco de uva, que passa a ser nesse momento o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário por nós. Abençoa teus filhos. Dá força a ele. A eles cura, Senhor, livra do mal. Em nome de Jesus. Pode cear, pode tomar o cálice. Deus, obrigado por mais uma santa ceia. Eu creio no teu poder e na tua força. Eu creio, Senhor, na manifestação do teu Espírito na vida de cada um de nós. Livra-nos do mal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora escute a música, me sonda, Senhor, e canta na sua casa bem alto. Não esqueça de ouvir a palavra três vezes e profetizar com o toque do chofá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri